CT da Portuguesa, esporte show, assim como eu prometi pra você, já tem gente aí nos acompanhando, tá aqui o Estevam Soares pra bater esse papo, uma expectativa muito grande. Dessa segunda-feira, Estevam, faz uns 15 dias que o torcedor mais espera é que chegasse essa segunda-feira. Boa tarde. É, boa tarde. É a penúltima semana de preparação, né, e esses 10 dias que nós fizemos aqui no CT, em termos de trabalho físico-técnico, foram excelentes, né. É uma pena que nós ainda não estamos com todo o elenco reunido. Ainda faltam alguns jogadores chegarem, mas o pessoal que vem treinando aqui, tem treinando muito bem. Nessa terça-feira tem a chegada do Marcelinho Paraíba, né, a chegada do Leandro Domingos, que volta, renovou o contrato, ou seja, serão um, dois jogadores importantíssimos. Nós tínhamos praticamente certa chegada de um atleta importante aí, mas agora deu um probleminha, ainda não efetivou. E mais uns dois, três jogadores que talvez até o meio da semana cheguem, pra que nós praticamente não fechamos, né, porque vai fechar depois que definir todos, mas que a gente tenha pelo menos 90% do elenco definido pra estreia no dia 21, de 21. E aí a gente consiga a participação desses atletas nos dois jogos-treinos que vamos fazer, na quinta e no sábado. E na semana que vem nós teremos uma semana cheia com todos os jogadores à disposição. É verdade que você está esperando hoje o Guilherme Queiroz aqui? Eu não tinha negociação, esse jogador também não estava pra vir pra portuguesa? Já que você falou, não tem como esconder, tem uma negociação, está aberta, a diretoria está fazendo todo o esforço possível pra trazer o Guilherme Queiroz, foi uma pedida minha. Esse jogador jogou com a gente em 2015 aqui, naquela campanha muito boa da Série C, que infelizmente acabamos não subindo, mas a campanha foi excelente. E alguns detalhes aí, não por conta do jogador, mas por conta do proprietário do seu passe, do que detém os direitos federativos do Queiroz. Entre o jogador e a portuguesa, parece que ficou tudo acertado, tudo encaminhado. E a gente espera que até o final da tarde aí se resolva isso. E amanhã o Queiroz já se apresente, porque é um jogador importante, nós ficaremos com dois extremos muito bons, ou seja, ele de um lado, o Luizinho do outro, ainda vamos contar com o próprio Xavier que tem, o próprio Rico que está treinando muito bem, o Bruno Duarte que no final do campeonato jogou pela extrema, apesar que ele vai brigar com o Adilson por dentro de nove, esse jogador, esse menino é a grande promessa, a nossa, a grande expectativa, né? Por isso estamos aguardando que esse final feliz do Queiroz acabe bem. Tarek. Tarek já renovou o seu contrato, já está certo, está treinando normal, treinando inclusive entre os titulares, já que ele terminou assim. E o jogador também foi um pedido nosso, insistimos com a diretoria na sua renovação, a diretoria fez um esforço também. Um jogador que na minha chegada, particularmente, eu posso falar do tempo que estava aqui, o jogador cresceu muito, foi decisivo em Rio Preto, mesmo como segundo volante, fez o gol da vitória. No jogo contra o S, quando nós perdíamos 2x1, ele foi lá para frente, brigou, sofreu o pênalti, que foi o gol de empate da portuguesa, contra o Guarani, lá no Brinco de Ouro, jogo ao vivo para o Brasil inteiro, foi o grande destaque na segunda-feira, só se falava em Tarek, um jogo ao vivo no Esporte TV, ou seja, eu acho que a permanência desse jogador e com essa intertemporada física que nós temos feito, vai ajudá-lo e ele, por consequência, nos ajudar. Marcelinho Paraíba? Chega na terça-feira, amanhã, amanhã, terça-feira, o Leandro Domingues chega nessa segunda-feira à noite, nós estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo, é hoje, é agora, nesse momento. Mas o Leandro Domingues chega à noite, ou seja, nós vamos ter dois meias aí de muita qualidade, verdade, se vão jogar os dois juntos, também não sei, se vai jogar um, um tempo um, depois entra o outro, nós vamos ver o que é melhor. Aí cabe ao treinador quebrar a cabeça para poder formatar os melhores onze, mas o importante é que, apesar dos seus 41 anos, é um jogador que tem um histórico muito bom, terminou o campeonato paraibano ontem, jogou a final, perdeu pelo 13, mas jogou, correu bem, jogou os 90 minutos, assim como o Leandro, é um jogador que pode nos ajudar muito. Falando do Guilherme Queiroz, que é uma grande esperança do torcedor, qual é a distância? Porque acho que jogaram um balde de água fria no meio dessa negociação aí. Qual a distância da Portuguesa e Guilherme Queiroz agora, no momento? Eu não posso falar porque esse é um caso diretivo, posso falar o que eu converso com o nosso diretor, com o nosso vice de futebol, temos falado, mas eles estão lidando diretamente. O problema aí é que ele já havia acertado, já estava palavrado, parece-me que o detentor dos direitos federativos dele, o Marcelo Robalinho, que é o que detém, o procurador dele é outro, é o Wendel, lá de Novo Horizonte, mas o Robalinho parece-me que fez uma exigência um pouco maior do que o clube pode, e aí já é sacrifício demais. Então, a diretoria está tentando conversar com esse profissional para que ele reduza isso e ajude, porque eu falei com o Queiroz há pouco no telefone, o interesse do atleta em vir para cá, em jogar na Portuguesa novamente, é muito grande. Ele teve, quem pôs ele no cenário nacional foi a Portuguesa, depois ele andou pelo Figueirense, pelo Paraná Clube, esse ano na Série A1 do Paulista no São Bento, não conseguiu ter, ser titular e ter o mesmo sucesso que teve na Portuguesa. Essa é a questão que eu tenho batido muito com ele, falei, volte para cá, nos ajude, que a Portuguesa mais uma vez vai te elevar o seu nome e colocar novamente no mercado, ou você continua aqui depois, ou vá para um outro centro, mas é importante que você atue no lugar onde você é querido, é querido pela diretoria, pela comissão técnica, pelo treinador, pelo torcedor que tem o carinho, foi o artilheiro daquela campanha, vamos aguardar até o final da tarde, eu acho que ou vai ou não vai, se não for nós vamos ter que ir atrás de um outro nome, se for o Queiroz se apresenta, talvez na terça-feira já cheguei. Tem o nome do Souza rolando por aí. Não, o Souza foi uma busca da diretoria no começo, quando começou-se a montar o time, após a Série A2, e não chegou a um acordo, a pedida do atleta foi muito alta, foi muito forte, e incompatível com os valores que a Portuguesa poderia pagar. Segundo o que me passaram, os dirigentes. O Souza já é carta virada, e acho que para o número 9 nós temos o Adilson, que está participando de uma pré-temporada, deve entrar em forma agora, foi muito útil para a gente, apesar de não ter feito tantos gols, mas jogador que lutou muito, que brigou muito. E a grande aposta da Portuguesa, a Portuguesa, ou concluir em revelar jogadores. Esse Bruno Duarte, 20 anos, jogou no sacrifício com a gente, pela beirada, o que não é a função dele, ele é número 9, ele é jogador diária, e nós estamos com ele agora, durante os treinamentos, ele trabalhando de número 9, e acredito muito que esse jogador acabe até jogando e possa ser o futuro da Portuguesa, até em nível financeiro, mas primeiro nos ajude. Já pronto ali, Estevam, faltando coisinha, detalhe para acertar. Quantos jogadores mais, o torcedor, pode esperar até início do campeonato, já apalavrado junto com a Portuguesa? Fora os que a gente citou agora, que é especulação que existe no mercado hoje. Não, fora esses que já estão contratados, o Leandro, o Marcelinho, eu acho que nós precisamos, é o que eu tenho pedido para a diretoria, mais, vamos lá, um, dois, talvez mais quatro jogadores, de quatro a cinco jogadores de qualidade. De quatro a cinco jogadores de qualidade, eu acho que nós praticamente fechamos o elenco, e aí eles vão brigar pelas posições, eles sabem disso, que a nossa maneira de trabalhar é essa, o jogador que vai escalar nos treinamentos, nos jogos, com a conduta dele do dia a dia, aquele que treinou bem, vai ter oportunidade, jogou bem, vai ser mantido. Então, eu acho que, independente desses que vieram, se nós trouxermos, que vamos trazer mais quatro a cinco jogadores, nós estaremos com o elenco bem definido para a estreia da Série D. A gente percebe, né, a Portuguesa não fez uma boa campanha no Paulista, até porque não dependeu só dela, lógico que teve tudo um embrolho nesse meio, você já chegou no meio do campeonato também, mas na tua opinião, esse time, lógico que você tem que acreditar, não tinha que ser montor, mas a gente sempre faz essa pergunta do torcedor, esse time, você acha que esse time dá para brigar para subir? Nós não montamos a Portuguesa ainda, nós trouxemos só três jogadores até agora, até agora vieram o Gabriel Santos, nós trouxemos o Marcelinho, e o Leandro de volta. A espinha dorsal que já estava aí. A espinha dorsal que estava aí, então, algumas coisas nós vamos fazer, que é a parte física, que foi o grande calcanhar de Aquiles dessa equipe na Série A2, pelo menos nós estamos aí há dez dias trabalhando muito forte com o Portela e conosco na parte técnica, no físico técnico, então a parte física essa equipe deve ter ou vai ter uma força maior, uma qualidade melhor. Esperamos, volto a frisar, que nesses quatro, cinco nomes a gente consiga, é importante se o Queiroz vier, porque a gente já está descansado, é uma posição que a gente tem tranquilidade, porque esse cara vai render e a gente sabe que ele rende. Então, importantíssimo esses atletas finais que vêm agora para a gente definir. Discordo de você quando você falou que a Portuguesa dependeu dos outros, a Portuguesa não dependeu de ninguém, a Portuguesa fez 23 pontos, ela que conquistou. Ah, mas se o Bragantino perde o jogo, a Portuguesa... O sim realmente não existe, na minha opinião. Se não, a Portuguesa dependeu dela, a Portuguesa dependeu dela e o outro time não teve capacidade de ganhar do Bragantino para causar. Nós só nos livramos porque nós conquistamos 23 pontos. Se nós tivéssemos conquistado 22 pontos, o Bragantino poderia ter ganho que nós não classicaríamos. Então, essa história que dependeu é porque ficou na última rodada. Então, aí depende. Com todos os erros, com tudo o que aconteceu, eu falo sobre mim, sobre os meus oito ou nove jogos que eu participei, não sei quanto aqui. Eu falo que os jogadores foram profissionais para caramba, a diretoria cumpriu com tudo aquilo que eles prometeram em termos de hotel, hotel de qualidade para concentração, o CT está muito bonito, a comida não faltou, os bichos, quando se ganhou o jogo, pagou, os pagamentos foram em dias. Quando, pela primeira vez, depois de muitos anos, terminou a série A2, você viu alguma reclamação de algum jogador, foram dispensados 12 ou 13 que não receberam? A primeira vez que acontece isso aqui na portuguesa. Depois de uns quatro anos, aí é a primeira vez que eu vejo também. Não tem ninguém falando que não recebeu, então esse é o caminho da portuguesa. Agora, o caminho é como nós estamos fazendo aqui, trabalhando no campo para caramba com quem está aqui, tentar acertar a mão nessas contratações, que é importante, e aí iniciar, tentar iniciar bem para a gente deslançar, para nós deslancharmos da competição. E deixar um recado para o torcedor, que não é só o jogador, porque antes o superioridade era o jogador, pagava, não todos os funcionários do clube, está sendo pago em dia. Eu pergunto para os funcionários, não é o Estevam que falou, nem diretoria, nem presidente. O próprio funcionário fala, está sendo pago, às vezes atrasa dois dias, três dias, mas está sendo pago dentro do mês. É uma coisa muito importante, desde janeiro que o salário não atrasa, que isso é muito importante, que às vezes pago no jogador, mas esquece com o funcionário, que lavou o banheiro. É tanto que eu já perguntei para o presidente português, você não tem vergonha do cara chegar, que lava o seu banheiro e não receber salário há cinco meses? Dessa vez, não, está sendo todo mundo pago. Então, Estevam, você acha que o seu projeto agora, para a Série B, D, vir no Queiroz, já está mais ou menos arranjado esse time, só acertar mais um detalhe, o time está fechado para a Série D do Campeonato Brasileiro? É, é o que eu falei, a chegada do Queiroz é muito importante, é muito importante. Estava e está ainda, porque não descartou nos meus planos. A gente tem essa ideia desse jogador, que é muito importante. Agora, o que eu passo para o torcedor, é o torcedor acreditar, e, certo, acreditar no que está sendo feito aqui. Aqui, eu posso dizer, eu parto da diretoria, não estou puxando o saco, não preciso puxar o saco de ninguém, minha vida não é pautada nisso. A diretoria tem cumprido, e cumpriu na Série A2, tudo o que prometeu. Volto a frisar, até os bichos, quando você ganhava, eles pagavam, pouquinho, mas pagavam. Aqui, comida foi, os campos, os treinamentos, o material, bola, os campos bonitinhos, depois você vai ali, mostra o gramado, para o torcedor ver como é que está arrumadinho, a CT, certo? deu todo o apoio necessário. Jogadores, não teve um com sacanagem aqui. Quando eu cheguei, havia uma confusão, uma briga entre jogadores, um bate-boca, e eu, graças a Deus, na segunda semana, já consegui, através de algumas pegadas fortes, de muita conversa, aqui nessa sala, onde vocês estão vendo, aqui nessa sala, falando, tem hora que, forte, tem hora que, com carinho, mostrando para eles, que nós precisamos ter unidade. Então, torcedor acredite, acredite que, quem está aqui, está sério, e o pensamento nosso, não é fazer feio, não. O pensamento nosso, é montar, e organizar, uma equipe forte, para a Série D. É isso aí, torcedor, vem pedindo, toda semana, todo dia, toda hora, vem pedindo, para apoiar, vamos apoiar, porque a portuguesa, está no último degrau. Se a portuguesa, não subir esse ano, ela não tem calendário, no Campeonato Brasileiro, de 2018. Então, a única forma, o técnico é esse, é o Estevão, não adianta você estar querendo técnico, não sei da onde, cobrando, que fulano é melhor, bom é esse aqui, esse é o bom, porque é o nosso, é o nosso. Até eu cito, você acha que eu quero um microfone, que só alcança 100 metros, eu quero um de mil metros, só que eu não tenho, então tem que gostar desse, o nosso técnico hoje, é o Estevão Soares, então tem que apoiar o Estevão Soares, o jogador, você pode querer o Messi, quem quiser, mas é o que está aí, é o Tari, que é o Dinho, e o outro, o Everton, esses jogadores, então, Leandro, Luizinho, Marcelinho, Berna, Maral, então gente, é esse que nós temos que apoiar, porque tem que subir, esse é outro estágio da Série D da Portuguesa, então, nunca imaginei, ter pedido isso na Série D, mas infelizmente estamos aqui, é aqui que vamos apoiar.